Vamos continuar agora falando sobre serviços sociais, agora na pauta de saúde. O Novembro Roxo é uma campanha que tem o objetivo de conscientizar sobre a prematuridade e a importância dos cuidados com os recém-nascidos antes das 37 semanas de gestação. Além disso, o mês também serve para destacar a importância do pré-natal. E é sobre isso que nós vamos conversar agora mesmo com Rony Oliveira. Boa noite, Rony Oliveira. Explica um pouco mais sobre esta campanha Novembro Roxo. Oi, Bia. Boa noite para você e para todo mundo que acompanha agora a nossa programação. Exatamente, vai falar um pouquinho sobre a importância dessa campanha. Inclusive, Bia, essa campanha tem como símbolo a cor roxa, que representa a sensibilidade e a individualidade, que são características desses bebês prematuros. Sobre esse assunto, a gente já conversa agora com o Dr. Jailson Costa, que é médico obstetra e fetal, e vai explicar para a gente a princípio qual a grande importância dessa campanha, da campanha Novembro Roxo. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, é um prazer falar aqui para vocês. Esse mês de alusão, o Novembro Roxo, ele tem esse símbolo, a simbologia de trazer à tona uma temática muito importante dentro do contexto da medicina, seja para a obstetrícia, seja para a pediatria, e também para todas as complicações futuras que esses bebês prematuros possam vir a ter. Bom, é importante debater esse assunto. A gente quer entender um pouquinho sobre quais são esses cuidados que são tomados, né? A partir do momento em que vocês estão ali acolhendo esses bebês prematuros, a gente também pode falar um pouquinho sobre quais bebês são considerados prematuros, né? A partir de qual semana da gestação que acontece o parto, que são considerados prematuros. Sim, a taxa de prematuridade no Brasil é uma taxa bem elevada, né? A princípio, é uma taxa que gira em torno de 10% a 12%, dependendo da localidade que se avalie, né? Então, os bebês são considerados prematuros, todos aqueles bebês nascidos menores que 37 semanas de gestação. Então, qualquer gestação de nascimento prévio a isso, no Brasil, é considerado como prematuridade. Dentro da prematuridade, existem as classificações como prematuridade extrema, prematuridade moderada e prematuridade tardia, que no contexto médico tem uma outra abordagem. Mas, de qualquer forma, de forma geral, toda prematuridade é preocupante e deve ser analisada, né? E, de forma preventiva, essa abordagem vem no pré-natal, né? Ou seja, na verdade, desde a época da pré-concepção, a gente tem uma preocupação com a prematuridade, né? Várias são as causas da prematuridade que a gente aborda nas consultas do pré-natal, na avaliação pré-concepcional e também quando a mulher é engravida. Bom, aqui no Piauí, esse número também é bem alto, né? O que é que pode causar esses casos de bebês prematuros, desses nascimentos prematuros? A gente tem inúmeras causas, né? Desde causas maternas, né? Ou seja, doenças maternas que podem levar à prematuridade, como doenças do formato do útero, patologias tumorais uterinas, situações de doenças maternas que fazem com que a gente tenha uma indicação médica de interromper a gravidez, né? Que a gente chama de prematuridade por causa obstétrica, ou seja, a mulher tem, por exemplo, uma doença hipertensiva grave e ela precisa ter interrupção da gravidez frente à doença materna. A mãe tem uma cardiopatia grave e ela tem que interromper a gravidez devido à doença materna. E nós temos as causas evitáveis, né? Que são as causas principais que nós devemos abordar no pré-natal, que são as situações principalmente de ordem infecciosa, né? Infecções urinárias, infecções por doenças sexualmente transmissíveis, infecções por alterações vulvovaginais. Então, essas abordagens que têm um contexto ginecológico e obstétrico são muito importantes como causas evitáveis. E, além disso, um contexto maior, né? Por exemplo, desde a saúde bucal, a gente também se preocupa, ou seja, cuidados odontológicos também têm a ver com a prematuridade. Então, é uma abordagem multifatorial quando a gente trabalha no contexto da prematuridade. Doutor, os cuidados, eles são tomados ali no momento do nascimento, né? Os bebês, automaticamente, ali naquele momento, eles já são levados para uma sala onde eles recebem todo esse cuidado. Sim, a gente, quando a gente discute prematuridade dentro do contexto da obstetrícia, nós temos as causas e as preocupações da prevenção, que é o que eu acabei de falar, e uma vez não conseguindo prevenir, a gente tem que ter abordagem a nível hospitalar. Ou seja, nascer no lugar adequado é muito importante. Nascer num hospital que tenha recursos adequados para receber de forma correta esses bebês, para que eles melhorem a sobrevida. Então, no primeiro indício de um nascimento de um bebê prematuro, o hospital tem que saber, será que eu tenho um suporte para receber esse bebê, seja uma prematuridade de 28 semanas ou uma prematuridade de 36? Então, esse contexto é muito importante. E a equipe, a obstetrícia, junto com a neonatologia, elas têm uma ligação muito forte aí para que a gente melhore e diminua as sequelas que esses bebês possam ter devido à prematuridade. Doutor, muito obrigado por conversar com a gente. Foi um prazer trazer essas informações para quem está nos assistindo agora. Então, Bia, de fato, é uma campanha muito importante que visa trazer todas essas informações aí para você, mamãe, que está passando por esse processo do pré-natal, a importância de estar regular nessas consultas e também de se debater esse tema, falar sobre a importância dos cuidados que devemos tomar durante esse período. Você me escuta, Rony? Ok, Bia. Eu queria só que a gente finalizasse com uma mensagem do doutor em relação à importância do pré-natal. Porque tem muita mãe que, às vezes, por desconhecimento mesmo, negligencia esse período. Qual a importância de um pré-natal bem feito? Ok. A Beatriz queria que a gente encerrasse a nossa entrevista falando, que se eu desse um recado para quem está nos assistindo agora, a respeito da importância do pré-natal e como isso pode ajudar em todo esse processo. Claro. O importante, uma vez a mulher decidindo engravidar, infelizmente poucas têm essa programação, que se faça uma consulta pré-concepcional. Não acontecendo, procura o pré-natalista o mais cedo possível, uma equipe de saúde adequada, para que tenha essa abordagem de forma preventiva, para que a gente diminua as taxas de prematuridade, principalmente as causas evitáveis. Isso é muito importante na saúde feminina. Doutor, muito obrigado mais uma vez. Foi um prazer conversar com você. Então, Bia, o recado está dado para você, para você de casa também. Essa é a nossa informação. Bia, volto contigo aí no estúdio. Obrigada, Rony Oliveira. Informações muito importantes, que eu sei que ajuda bastante a nossa audiência.